Vamos fazer o seguinte, vamos testar o controle eletrônico de tração em uma rua de paralelipípedo, chovendo, ou seja, piso molhado. Eu vou dar uma acelerada bem forte e o controle de tração vai ser acionado, controle eletrônico de tração. Reparem na roda traseira que ela não vai fazer que a moto derrape. Vai ser interessante. Aguarde um pouco e veja. Música Embora tomei um susto de uma saída de curva ali em aceleração, o controle de tração logo é acionado e a moto não chega a derrapar por completo. Lembrar que essa moto só tem um nível de controle de tração, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vou desligar o controle de tração. Quando tá aceso, o controle está desligado e veja o que vai acontecer. Não quero cair. Vai tá susto, né? Ok. Só isso. Obrigado, turma. Galera, a gente recomenda o seguinte, que não espere somente na eletrônica da sua moto. A eletrônica veio pra ajudar nos nossos erros. O que é mais importante é você aplicar as suas técnicas de pilotagem aprendidas em cursos especializados no dia a dia. A pilotagem defensiva esteja em primeiro lugar em relação à eletrônica que a sua moto possa ter. Repetindo, ela veio pra ajudar. Ok? Muito obrigado. Um abraço.